Bom dia, hoje é o sorteio desta câmara desportiva 4K, oferta da clínica do computador. Vamos proceder ao sorteio e ver quem é a pessoa que vai levar esta câmara para casa hoje. E a pessoa que venceu é Mónica Medeiros, Vila do Porto. Parabéns à Mónica Medeiros, um feliz ano novo a todos os nossos clientes e amigos que compraram na clínica do computador para se habilitarem ao nosso sorteio.